Música clássica, a partir de agora eu vou caçar criaturas inocentes da floresta. E o rússio caçador, eu sou o magnético doce. Música clássica, a partir de agora eu vou caçar criaturas inocentes da floresta. Música clássica, a partir de agora eu vou caçar criaturas inocentes da floresta. Música clássica, a partir de agora eu vou caçar criaturas inocentes da floresta. Música clássica, a partir de agora eu vou caçar criaturas inocentes da floresta. Pobre doelhinho, pobre doelhinho. Pobre doelhinho, pobre doelhinho, pobre doelhinho, pobre doelhinho.